Lá vai, fogo! Jairo do canal Som do Pará, sempre nos melhores eventos. Fala minha galera do canal, beleza? Começando mais um vídeo, família, aqui pelo canal Som do Pará, galera. E hoje eu tô passando pra convidar vocês, galera, aqui do canal, galera de Castanhal e região, que já é sábado, dia 24 aí, noite de São João, galera. O grande forrozão do Guimarães, que acontece aqui na Casa de Show Paraíso, família. Vai ser top demais. E pela primeira vez, ele aí, galera, luxuoso Tamatá, diretamente lá da cidade de Vigia, chegando completão, galera, aqui na Casa de Show Paraíso. Então vai ser top demais. Então, já passando pra convidar vocês, bora que esse forró vai ser top demais. E o Jairo do canal Som do Pará, como sempre, fazendo aí os melhores bastidores, os melhores eventos. Tamo junto, família, vem curtir o luxuoso Tamatá, o grande forrozão do Guimarães. Tradição é tradição. Tamo junto, é nóis. E aí, galera, aqui na frente do Paraíso, aqui, ó, sábado agora, agora, sábado agora, dia 24, noite de São João. E a galera quiser comprar o seu ingresso antecipado, família, 20 reais aí, somente aí, ó. Vende ali no depósito do Léo Bebida, aqui em frente, aqui do Paraíso, e na Crínica Veterinária Mascote, lá no Caiçara, galera. Lá onde acontecia o grande forró do Guimarães. Vou mostrar pra galera aqui, os patrocinadores, aqui. Olha aí, galera. Os patrocinadores desse grande evento. Vai ser top, galera. Vai ser top demais. Vou fazer aqueles bastidores completos pra vocês. Olha aí quem tá patrocinando aí, ó. Como sempre, nos melhores eventos, divulgando aí, as festas, as aparelhagens. E vai explodir tudo, galera. Tamo junto. É nóis. Luxuoso tá a matar pela primeira vez em Castanhal. Se prepare, hein? Que vai ser top demais. Tamo junto. Jairo do canal Som do Pará. Sempre nos melhores eventos.